Vote-me pra eu ter outra Lamborghini Diablo abastecida com a paisagem de barracas de usuários Vote-me pra eu comprar mais Rolex com pornoturismo Pondo preço e mulher, oferecendo pra gringo Digite 171, espere meu retrato nórdico e confirme Vou ser metralhando, bar eufórico, meleja pra roubar direitos Te mandar pra Guarulhos tentando embarcar Com dois quilos do bagulho na USP Não aprende gestão, só expressões faciais que comovem otários Em programas, reeleitorais em close Choro pelo bebê sem loas, respirador pra garantir Bariloche, esquiando com jogador, autêntico carteiro Prometo investir no cidadão, eleito vou pôr criança Em estande de tiro, construir prisão Baixa a maioridade penal, porque não afeta meu filho Em minutos tá no game, após carbonizamento E por mesmo rico vou fazer cargo público Profissão, apagar ditadura nos livros De educação sem precisar, completo custo pra campanha política Com o helicóptero do meu pai, com tablete de cocaína Depois da apuração não vou imitar macaco Só produzir três negros mortos pra cada branco assassinado Seja estúpido, cole o banner no seu barraco Dubai malvado, preferido eu, seu candidato Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato Um boi, que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo jogar polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima cruz na sua quebrada Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato Um boi, que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo jogar polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima cruz na sua quebrada É favelado na corrida eleitoral É bexiga branca por finado e corte programa social É assim que o político não acaba na viatura Mesmo cometendo crime de apologia e tortura É assim que o político comemora funcionário fantasma Com acompanhante de luxo, champanhe com vela, cascata Faça a boca diurna pro teu melhor emprego da vida Trinta conta e jornada de terça a quinta Abrace meu apelido apelativo Fulano trabalhador me deu auxílio Moradia terno, puta licor Alça meu dingo, chiclete tocando de norte a sul Rá é ió, o eleito ponho no seu cu Com seu apoio aluno vai querer escavadeira Pra pegar o caixa do bebê e abrir na furadeira Com seu apoio vou entregar metralhadora, fuzil Pro seu filho ser encontrado boiando no rio Confia em mim, não falam que amo as minorias Fim do pleito, foda-se negro, pobre, gay, feminista Sou burguês, meu compromisso é que tá Financiador com licitações, obras, dinheiro no exterior Vou ter gol, me ter na área onde nunca pisei Onde moram os funcionários que eu sempre humilhei Mesmo partidário do genocídio no seu bairro Vai me querer te representando como seu candidato Vote em mim, vote em mim Sou seu candidato, um boy Que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo jogar polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada Vote em mim, vote em mim Sou seu candidato, um boy Que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo jogar polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada Vejo a hora de pegar verba do gabinete Pra acionar o correto do meu novo palacete Vou manipular TV, perseguir imprensa Verba publicitária pra quem ajuda a fuder a previdência Serem Rou, rou na bomba e no jato executivo Articulando incursão com o mandado coletivo Minha polícia vai revistar sua mulher acariciando E se você reclamar, gás de pimenta no ânus Qualquer um que usasse meio intelecto Já teria mandados políticos ricos pro inferno Já teria marra de explosivos, tic tac explodiu Prometeu e não cumpriu, foi pra puta que pariu Releito não vem com passeata, cartaz me ofender Vou chacinar seu povo porque você quis me eleger Me viu branco com botox no horário eleitoral E pensa esse burguês engomado é o candidato ideal Se no final for preso faço delação premiada E termino cumprindo pena no conforto de casa Quando eu morrer o trágico fica engraçado Pra aprisionar e dizimar honras de chefe de estado Você só vai ter democracia representativa Quando a política for dominada pela periferia Até lá vai continuar sendo massacrado Por ditadores sanguinários como eu, seu candidato Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato Um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo joga polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada Vote em mim, vote em mim, sou seu candidato Um boy que depois de eleito vai te dar um caixão lacrado Prometo joga polo com cavalo, manga larga Enquanto a clã armada queima a cruz na sua quebrada Prometo joga polo com cavalo, manga larga